Calma, calma Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Verde Aqui no vídeo de hoje, trazendo pra vocês Mais uma trollagem muito top E hoje a gente vai trollar uma amiga nossa Mora aqui no condomínio A Larissa, ela também tem o canal aqui no Youtube E a gente marcou de gravar hoje com ela A gente só não decidiu o horário Eu vou ligar pra ela daqui a pouco Só que ontem, a gente tava conversando com o pai dela O pai dela tava falando que ia assistir nossos vídeos Que racha o bico, a gente faz trollagem Conforme a gente foi conversando Ele também mostrou o carro novo dele Que ele tinha comprado uma Mercedes Ontem mesmo Ele comprou ontem mesmo, né? Ele tinha acabado de comprar da Mercedes Daí a gente começou a conversar sobre Youtube Eu vi aquela Mercedes e pensei Mano, dá uma boa trollar E o que a gente fez? A gente combinou com o pai e com a mãe dela De hoje eles saírem Cada um com o carro E deixar a Mercedes lá na casa dela, certo? Então um saiu com o carro trabalhar Outro saiu com o outro Só ficou a Mercedes lá Daí o que a gente vai fazer? A gente vai ligar pra ela Pra decidir o horário da gravação E vai perguntar se ela pode vir com a Mercedes, mano Pra gente, sei lá, dar um rolê Pra gente fazer uma gravação Sei lá, vou tentar convencer ela De vir com a Mercedes Eu não sei se vai dar certo Essa trollagem que tá gravando Mas a gente não sabe nem se vai postar isso aqui Porque, mano Eu não sei se ela vai vir com a Mercedes O pai dela comprou ontem o negócio E ela vai ter que vir escondido Mas a gente vai convencer Vamos tentar convencer Falar que é rapidinho só Aqui, pessoal Ó, o pai dela já até... Ó, tô até no saquinho Já até deixou a chave reserva com a gente Por quê? A gente vai gravar o... Ela vai vir com a Mercedes Vai deixar aqui A gente vai gravar o vídeo E daí eu vou falar que eu tenho que ir no trono, né? Daí eu vou, nesse meio tempo Vou falar pro meu irmão enrolar ela Vou falar pro câmera enrolar ela E, mano, em um minuto eu vou Ligo o carro dela Deixo o carro dela meio longe daqui E quando ela for embora Ela vai ver que o carro não tá lá Ela vai ver que a chave tá com ela Mas como assim o carro sumiu Se a chave tá aqui? Ela vai falar Então acho que eles não tão me trolando Ela vai realmente acreditar E acho que vai ficar nervosa, puta E o pior de tudo, velho Ela vai achar que roubaram o carro Ela vai achar que roubaram E o pior, mais ainda É que ela pegou escondido o carro Então, mano Mano, vai ser foda Ela... Quantos likes merece esse vídeo? Então vamos bater nesse vídeo 100 mil likes Se tiver 100 mil likes A gente trola ela de novo Então é isso 100 mil likes Já me segue lá no Instagram É bertioficial O meu é o Lucas Berti DJ É muito importante que vocês sigam a gente lá Porque lá a gente posta tudo Foto, vídeo Avisão quando vai ter vídeo Vai, vai vizinha, né? Isso A gente posta tudo sobre o canal Faz live Responde eles no direct, né, Lu? Isso Então deixa seu like Se inscreve no canal Uma, dois milhões Vamos pro vídeo Vamos ligar pra ela agora Alô? Lária Eu Viu? Você vai querer gravar hoje, então? Vamos, vamos Que horas? É... Então, meu irmão acabou de chegar E daí ele dorme depois da escola Porque parece um defunto E vai acordar só umas Três, quatro horas Mais ou menos Pode ser tipo umas cinco? Pode, pode A gente fechou cinco horas Então eu vou pra ir Demorou O que que vai gravar pro seu? Você já sabe? Não, ainda não Mas a gente vai decidindo Pode ser? Pode Então eu tô querendo gravar alguma coisa pro meu também Vamos, vamos gravar sim Viu? É... Será que você não consegue vir com a Mercedes e seu pai Pra gente gravar alguma coisa? Você bebeu? Tá louco? É rapidão Tipo... Só pra gravar tipo Alguma entrada assim Algum... Tipo, alguma parte de funk Que assim sabe Com uma música de fundo Pra fazer uma ediçãozinha Quero gravar alguma coisa com o carro Não, não dá Tá doidão Meu pai comprou um carro ontem Ele me mata Se eu sair com o carro Putz... Nossa Mas tipo E se tipo For rapidão Você trazer ele E já voltar Só pra nós Tipo Vinte minutos Assim, sei lá Você não consegue Você não consegue ligar pra ele? Eu tenho medo Eu acho que mulher não Ele não vai deixar É óbvio que ele não vai deixar Mas eu tava conversando com ele Falou que gostava Nossos vídeos Tudo ontem, mano Será que ele não deixa? Ele não vai gostar Que eu só escondi Do carro dele Putz, mano Nossa Eu falo com ele aqui Qualquer coisa? Não, viu? Primeiro que eu nunca dirigi esse carro Não Você pilota muito Nossa, mano Eu tava vendo esses dias Nossa Felipe Massa Viu, mestre Então, ó Faz o seguinte Ó Faz o seguinte Trai Que horas seu pai volta ao trabalho? Seis e meia Mano Vamos combinar um pouco antes Então, quatro e meia Você vem Cinco horas já tá aí Eu vou acordar meu irmão agora Mano Acho que, tipo Ele vai gostar da ideia Eu acordo meu irmão agora Rapidão E já vai já É, mano É rapidão, velho Nossa Vai dar muito bom, velho Vai dar muito bom Nossa Eu vou matar vocês Se ele descobrir Sério É Mas é bem rapidão Faz assim, ó Ó É Você traz A gente grava pro meu canal rapidão E depois devolve Não, mas você não vai gravar pro meu? Mas depois qualquer coisa você vem a pé Minha mãe Eu quei Preciso do carro Rapidão Não, rapidão, Alissa Sem maldade Mas ela não vai descobrir Qual coisa você fala que fui eu? Cinco horas Eu tenho que estar em casa com o carro Cinco horas Cinco horas Demorou Vinte minutos Nós gravamos dois vídeos É bem rápido Tá, claro Eu vou pra ir então Vem agora Vem agora Tá bom Tô indo Tá bom Tchau Eu vou acordar meu irmão Vai rapidão Demorou Vou Vai gravando Vai gravando Só que esconde a camerazinha Na hora que ela chegar Beleza Demorou Vou por dentro da mão aqui Tá vindo Tá vindo Ah, não é É sim, é sim Nossa, Zé Vai dar uma cagada Ela vai ficar em choque Não é esse carro Vai chegar a gente Esconde a câmera Esconde a câmera É É Oi Nossa, queria tanto Dar um rolezinho nesse carro Vai ficar querendo Você deixa não Né Deixa de novo Voltiu Nossa, queria muito, gente Você tá em choque De vir escondidinha? Muito Tá bom Viu Você quer pôr aqui Pra ficar mais seguro aqui dentro? Melhor, né? É, mas vai devagarzinho Pelo amor de Deus Só cuidado com o meu carro aqui Que é muito valioso Uma palavra, uma música Mas é funk Você sabe funk? Hum? Uma palavra, um? Uma música Pode ser Pode ser Eu não sei, mano Eu queria gravar alguma coisa Com o meu Com o seu carro Mas você não quer deixar eu dar uma volta? Meu pai não é Meu irmão Não apoiou finalmente E aí, o Sábio? Oi Tudo bem? Tudo bem Vai ter que esperar um pouquinho Pra carregar uns 10 minutinhos, tá? Galera, ela já tá aqui Agora, daqui a pouco Eu já vou chamar Pra gente começar a gravar E no final da gravação Vai acontecer O roubo do carro E aí, galera, suave? É E aí, galera, suave? Tá, um, três e... E aí, galera, suave? É Tô aqui hoje com os irmãos Bert E a gente vai gravar Uma palavra, um funk Não vai Vai? Vai Uma palavra, um funk Você sabe como funciona, né? Vão falar uma palavra E a gente vai ter que Falar uma música Que tenha essa palavra E quem errar Tem que Pular na piscina Não, não Ah, tá Pular na piscina, não A gente vai Ver, tem que ver O que vai acontecer Senão não tem graça Tem que ter um Deixa eu só No banheiro ali Já volto Chave daqui Vai Vai, mamãe Vamos pro cara Jogar em mim Decidiram o que vai fazer? Vai ser o pregador, Andrés O pregador Vai, vamos levar Não quer fita, né? Não, os pregadores Pega os pregadores Então, cadê os pregadores? Nem isso você faz, né? Tá, a gente pega Quando chegar Pega esse desafio A gente faz Vai levar uma Falou Tchau 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 Falou, carinha Até mais É nóis O que vocês fizeram com o meu carro? O que? O que vocês fizeram com o meu carro? Cadê o carro? Meu carro não tá O que vocês fizeram com o carro? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Não fez nada, tá louca? Não O que o carro andou sozinho? Vem, eu não tenho como Só se eu tiver força da mente, né? O que vocês fizeram com o carro? Não, vocês estão me tronando Não tô certeza Ó a chave na sua mão aí Como que eu vou pegar? Cadê o meu carro, Léo? O que aconteceu, gente? Sério, eu juro, velho Não fiz nada Você jura por tudo? Eu vou ficar muito brava Se vocês estiverem zoando Não, é sério Pergunta pro cara A ver se ele não viu alguma coisa Moça, não tinha um carro aqui? Você não viu um carro conversível? Gente, meu pai vai me matar Eu preciso ligar pra minha mãe Agora é sério, mano Você que tá zoando com nós, não tá? Juro por tudo que não Por que eu ia fazer isso? Para Mano, só você tem a chave Eu não tô zoando Eu juro por tudo Eu juro pra vocês Meu pai vai me matar Para Liga pra polícia Liga pra polícia Eu nem sei Qual que é o nome da polícia? Eu não sei Eu não sei nem o nome Eu não tô entendendo nada Pelo amor de Deus Número que é da polícia, Zé? Vai! 1,9,0 Nossa Vou pegar a câmera pra gravar Isso não é brincadeira Na moral Minha mãe não atende Meu pai nem sabe que eu tô com carro Ele comprou ontem Não tem seguro o carro? Não, meu pai comprou o carro ontem Não tem seguro Sai daí, Ted Mãe Mãe Alô Mãe Eu vou tentar ligar pra polícia Filho, roubaram o carro aqui Eu vim gravar o vídeo De mensagem do produto E tá subindo Não, não Eles não estão zoando, mãe Tá Eu vou ligar pro celular Vou falar pro celular Eu tô com o coração muito desesperado Mas vamos lá, Fábio Ligou pra sua mãe? E ela falou? Calma, mano Nossa, mano Não é possível que eu sou isso Calma, calma Nossa, velho Nem é assim que passa Pior que não tinha seguro o carro Como assim, mano? Minha mãe tá mandando embora Vamos? Com certeza? Melhor Obrigada, viu? Nossa, mano Eu vou ligar na portaria Tentar ver se virou alguma coisa Abusada Você paga de mala Com a cara dos outros? Mas tá tipo como Na estrolagem Chegou a melhor na hora, hein? Vou na frente Chegou a hora, hein, família Vai, vai, que ela tá ali Ela tá ali, ó Nossa, ela tá ali já Vamos ver o que vai lá Vai, 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 vai Ó, o guia de branco Ali ela com a minha mãozinha O guia de branco Você gostou do meu carro novo? Sai daí, Bruno Nossa, eu não acredito Olha como eu fiquei Você gostou, Léo? Vai, sai, sai daí Calma, calma Deixa eu colocar o frio de mão aqui Nossa, vamos pagar, mano Eu recuperei seu carro Recuperou Roubaram o carro dela Eu recuperei E ela tá brava comigo ainda, mano Vem, Carlos, pra lá Você gostou muito do meu carro novo? Recuperei o carro O que você achou, Léris? Odei Você gostou, Léo? Viados Olha como eu fiquei Que dó Você gostou muito? Muito, muito Você também gostou muito? Não, eu odiei, mano Eu vou embora Porque meu pai tá puto comigo Não tá puto não Porque foi ideia minha e dele Você acredita? Não, eu não acredito Juro, juro Não, mano Mano Foi ideia minha e dele Ele tá super de acordo Fiquei com Deus aí, ó O carro tá muito lindo Aqui esse pau eu vou morrer Olá Olá Boa tarde, boa noite Tchau, tchau Então, galera Fiquei com Deus É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Judiamos hoje da Larissa Mas... Minha cara tá preta Mano, ela quis gravar com a gente, né? Daí A gente quis gravar com ela também, né? É, estreamos, né? Estreamos Vai ter do louco, hein? E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Vamos se inscrever no canal dela Que tá na descrição aqui Quanto inscrito você tá, meu? Acho que em 90 e poucos Ó, vamos bater 5 mil inscritos no canal dela Se bater 5 mil inscritos Ela vai postar um vídeo com a gente Que ela gravou um vídeo com a gente Ela vai postar... Quatro, seis Se bater essa meta de 5 mil inscritos lá Ela vai postar um vídeo com a gente Que já tá gravado Então batam essa meta Se você quiser ver esse vídeo Que tá muito engraçado também Não é mesmo, Lu? Isso mesmo Isso aí Segue a gente nas nossas redes sociais O meu Instagram é Bertioficial O meu é Lucas Berti, DJ E o meu é lá, Evangelista Underline Segue a gente lá E é isso aí Fiquei com Deus Código Uber tá passando aqui Usa também Um beijão e... Tchau É nóis Tchau